Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta de Alpolítico Simulator aqui no canal do Aka Jogando com o Brasil, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, antes de começar a nossa jogatina aqui, eu quero pedir pra você deixar aquele like se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí mas eu tenho um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? No último episódio nós paramos justamente no ponto onde nós temos que começar a programar a nossa campanha eleitoral, certo? E eu acabei de olhar uma coisa aqui, eu quero mostrar uma mecânica que tem aqui dentro do Geopolítico Simulator pra vocês olha só, os Estados Unidos, bom, ele não me odeia, não está totalmente vermelho, igual eu acho que provavelmente está com a China não, aqui, essa nação aqui, por exemplo, a Tailândia, ela me odeia muito mais do que a China me odeia, tá vendo? Mas os caras não gostam muito de mim. O fato é, existe uma mecânica dentro do jogo, é uma das mecânicas que dá pra você melhorar esse relacionamento com as outras nações e isso, e abre um espaço pra isso, principalmente quando acontece com um tipo de desastre igual aqui nos Estados Unidos está acontecendo incêndio, tá vendo? Então a gente pode mandar uma doação lá pra ajudar os Estados Unidos não precisa mandar muito, vamos mandar 100 milhões aqui a gente tem, nesse momento, eu estava até olhando aqui, a gente tem 13 bilhões e 300 milhões aqui em caixa, certo? Vamos mandar 100 milhões pra eles e provavelmente daqui a pouco a gente vai ver esse vermelho um pouco mais ameno no geral, quando você manda doação nos desastres, as nações elas começam a ficar mais suas amigas, certo? Antes da gente fazer nossa campanha eleitoral, vamos dar uma repassada aqui em tudo que aconteceu, né? Primeiramente, nós estamos num superávit financeiro muito interessante, nós temos 4,47% aqui do PIB de superávit o que é insano, na verdade 5,28% agora, né? é que isso aqui ainda não foi atualizado, ou pelo menos esse aqui não foi atualizado, um dos dois, né? e o fato é que nós saímos lá de menos 6,08% eu me lembro que a gente estava devendo mais de 100 bilhões, vocês se lembram disso? a gente estava devendo mais de 100 bilhões e nesse momento nós estamos com um superávit de mais de 100 bilhões ou seja, é muito insano o que a gente fez aqui, né? no momento o país está crescendo 8,28% o que eu já disse para vocês é perigoso, tá? crescer muito, 8% é um ponto muito bom só que muito acima de 8% geralmente eleva muita inflação e elevar muita inflação é um problema porque nesse jogo você quase não tem como controlar a inflação aqui, tá? mas é isso que eu queria dizer para vocês e além disso a gente tem uma reserva de tesouro aqui de pelo menos 13 bilhões que vai nos permitir construir coisas, fazer coisas aí para a população, certo? beleza a nossa inflação infelizmente ela está subindo, né? começou a se controlar agora, eu acho que eu já alterei as taxas básicas de juros de novo que eu estou tentando fazer ela descer de novo eu quero que ela fique ali entre 6% e 7% 6% e 8% eu acho que está tranquilo, né? é um bom nível de inflação aqui para a gente controlar abaixo de 5% eu acho que é bem difícil chegar se a gente conseguir, maravilhoso mas não acho que a gente vai conseguir, tá bom? então tem esse ponto aí também outra coisa que eu queria chamar a atenção foi que nós fizemos não era isso aqui que eu queria mostrar eu quero mostrar, é aqui ó nós fizemos uma proposta aqui, né? depois a gente quer trabalhar com isso aqui também, galera nós fizemos uma proposta aqui de estatização de algumas coisas e essa proposta está sendo debatida e discutida até agora eu não sei se ela vai passar eu não sei se isso aqui em algum momento destrava lá na Câmara e de fato essa coisa passa, tá? mas por enquanto o Congresso, o Parlamento está rachado, né? está dividido, não sabe exatamente o que decidir ainda então por isso que isso aqui ainda está aqui de acordo com o jogo, tá bom pessoal? então deixem essas coisas acontecendo por enquanto, certo? beleza outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que na questão do Covid nós estamos muito bem obrigados, tá? primeiro, nosso leito de UTI não tem nada ocupado 93,4% da população estão com as vacinas ciclo vacinal completo, né? a gente está muito bem nesse quesito nós temos, não temos máscaras cirúrgicas mas eu encomendei algumas aqui para que elas sejam utilizadas, certo? além disso, deixa eu mostrar aqui máscaras protetoras, nós temos um monte apesar, a gente está distribuindo algumas mas a gente tem um monte, hein? nós temos testes para Covid também mais encomenda feita nós temos o tratamento antiviral de Covid para quem ficar doente e tudo mais e nós temos também vacinas aqui vacinas encomendadas, mais vacinas, enfim tem bastante vacina aí para a população conforme a gente for precisar precisando, renovando o ciclo uma coisa que eu acabei não mostrando eu não me lembro se eu mostrei isso mas uma coisa que eu fiz, pessoal foi justamente tirar todas as proibições aqui em relação ao Covid, tá? isso aqui também está ajudando muito nossa economia a dar uma disparada, tá certo? beleza, então, hoje, o que nós vamos fazer? criar nossa proposta, tá? nosso... quer dizer, aqui nas eleições nós vamos criar nosso programa nossas promessas de campanha aqui e qual que é o melhor jeito de se fazer isso, galera? na real, na real, na real não tem melhor jeito, tá? você vai ter que decidir aqui em qual estado você vai passar se você vai ir para um teatro para um auditório para um centro esportivo lembrando que esse dinheiro aqui é um dinheiro que sai do... da... que sai lá do partido lembra que quando a gente vai fazer alguma coisa por exemplo se eu vier aqui nos impostos, né? aqui, ó cadê? se eu for, por exemplo, movimentar isso aqui eu posso... eu posso só prometer agora agora ficou complicado mas enfim lembra quando a gente vinha aqui nos impostos que a gente movimentava aqui a gente poderia perguntar para o Senado ou perguntar para o público a opinião do público a opinião do parlamento? lembra que tinha isso? bom, aquele dinheiro lá é o dinheiro do meu partido, certo? e é esse dinheiro que a gente vai utilizar a gente não tem muito dinheiro deixa eu ver aqui se eu acho a quantidade de dinheiro que o meu partido tem um segundo aqui, pessoal tá aqui, ó orçamento de investimento disponível tá vendo? a gente não tem muito dinheiro então não dá simplesmente para ir colocando tudo aqui indo em auditórios ou centro esportivo porque a gente não tem tanto dinheiro assim tá vendo? então vamos na maior parte aqui em sala de teatro em estados maiores a gente vai em outros lugares porque a gente vai precisar gastar muito dinheiro para essa campanha tá certo? então aqui no Acre, pessoal o que a gente vai fazer lá no Acre? vamos agendar aqui no dia 6, por exemplo lá no Acre nós vamos falar sobre a mídia certo? e nós vamos prometer a construção isso vai acontecer mesmo, tá? de internet cadê? internet de fibra ótica que está em 3% somente meu Deus, 3% é triste, né? o que eu não consigo clicar? obrigado nós vamos prometer aqui tá? lá no Acre pelo menos 1% de internet de fibra ótica lá, tá? isso aqui vai custar ó isso aqui vai custar muito dinheiro tá vendo? o custo total financiado pelo Tesouro 7.72 milhões aqui, né? 7 bilhões basicamente que a gente vai gastar para fazer isso a gente vai prometer isso aqui como campanha lá no Acre isso aqui costuma dar muito bom a gente vai levar a internet para o Acre assim o Quintino vai conseguir acessar os vídeos aqui e quem sabe voltar com o canal dele certo? a primeira promessa que a gente vai fazer é essa segunda promessa pessoal segunda promessa lá em Alagoas tá? vamos lá na sala de teatro também em Alagoas a gente vai colocar aqui no dia 7 vamos falar em Alagoas sobre cultura certo? e na cultura pessoal nós vamos prometer nós vamos construir vamos construir também alguns teatros lá teatro de 2 mil lugares pode ser teatro de 2 mil lugares a gente vai construir lá em Alagoas nós vamos construir 10 teatros de 2 mil lugares tá? lá em Alagoas será que a galera vai gostar? não sei mas é isso aqui que a gente vai prometer então promessa de campanha lá em Alagoas e assim sucessivamente pessoal agora a gente vai no Amapá vamos na sala de teatro em Amapá também vamos colocar ops não, não, não vamos mudar a página aqui no dia 8 tá certo? deixa eu ver o que a gente vai falar lá educação essas coisas que são mais sensíveis eu vou falar em outros lugares não aqui em Alagoas vamos falar sobre energia talvez sobre esportes pode ser em esportes vamos falar sobre esportes lá vamos falar que nós vamos construir alguns complexos multiesportivos lá em Alagoas vamos falar que a gente vai construir lá aliás no Amapá 10 complexos multiesportivos no Amapá tá certo? lá no Amapá certo? vamos fazer essa promessa de campanha aqui então é isso que a gente vai levar pra lá e vamos continuar fazendo mais promessa aqui pra cada um dos lugares agora é no Amazonas né no Amazonas pessoal vamos aqui no dia 9 no Amazonas deixa eu ver o que a gente vai fazer lá vamos fazer o seguinte pessoal nós vamos dizer que nós vamos melhorar pelo menos 50 mil casas 5 mil não 50 mil é 50 mil mesmo tá? mil casas insalubres no Amazonas pelo menos isso tá bom? pelo menos 50 mil casas insalubres no Amazonas a gente vai trazer isso pra lá tá? isso aqui é uma coisa que gera muita popularidade também e agora vamos na Bahia tá? na Bahia a gente pode ir num auditóriozinho a gente já tem pouca grana tá vendo? galera é muito caro fazer é vamos na sala de teatro vai vamos na sala de teatro em dois lugares ali a gente vai em auditório e tá ótimo a gente realmente não tem tanto dinheiro assim pra fazer nossa campanha então lá na Bahia vamos aqui no dia 10 nós vamos falar sobre a família talvez habitação a gente já falou habitação é muito bom vamos falar sobre imposto vamos falar sobre imposto na Bahia sobre imposto a galera costuma gostar vamos falar que a gente vai trazer o valor agregado dos produtos pra 11,2% o custo orçamentário disso aqui vai ser enorme mas no geral a galera gosta quando você diminui os impostos faz sentido né? então isso é a nossa promessa de campanha lá da Bahia vamos no Ceará também vamos falar lá com os cearenses vamos aqui no dia 11 lá no Ceará pessoal a gente vai fazer diferente a gente vai falar sobre cadê? lá no Ceará nós vamos falar sobre pode ser pesquisa pode ser pesquisa vamos falar sobre pesquisa nós vamos dizer nós vamos construir lá no Ceará 100 laboratórios pelo menos 100 laboratórios de pesquisa lá no Ceará tá bom? não é tão forte assim mas beleza deixa aí Distrito Federal tá certo? vamos lá no Distrito Federal a gente vai visitar cada um dos estados aqui vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá no Distrito Federal pessoal nós já vamos falar aqui sobre saúde eu acho que pode ser sobre saúde tá? e nós vamos prometer construir lá no Distrito Federal pelo menos mais 30 30 não 30 é muito vai mais 10 hospitais lá no Distrito Federal vamos fazer essa promessa aí também pronto agora nós vamos cara eu acho que não vai dar pra visitar tudo tá? então vamos nos principais aqui a gente tá no Distrito Federal deixa eu ver o próximo aqui que é muito populoso vamos em Minas tá? vamos em Minas tá acabando o dinheiro tá vendo? eu só posso visitar mais 10 em Minas pessoal nós vamos prometer alguma coisa bem forte ali também vamos no trabalho tá? legislação eu quero falar sobre o salário mínimo eu quero chegar com o salário mínimo a pelo menos 310 tá bom? acho que isso aqui é tranquilo tá? vai ter um custo seu comentário pequeno isso que é difícil passar então a gente vai prometer 310 aí de salário mínimo lá em Minas tá certo? deixa eu ver o próximo aqui Minas vamos no Paraná Paraná acho que é importante dar uma passadinha lá certo? lá no Paraná pessoal eu quero eu quero investimento deixa eu achar aqui pessoal não tô achando aqui o que que o que eu queria aqui no Paraná então a gente vai falar sobre pesquisa lá no Paraná também e nós vamos prometer pra eles justamente o aumento na pesquisa aqui olha só cadê? vamos colocar aqui TIC Cibernet aqui agroalimentar a gente vai colocar mais dois aqui tem um custo gigantesco tá vendo? mas eu acho que vale a pena vamos falar aqui também com ele sobre energia e ambiente mais dois aqui também pronto ah não dá tem que prometer só de um em um tá bom então na indústria na indústria não a gente quer agroalimentar pronto agroalimentar aqui a gente vai dizer que a gente vai fazer um grande investimento aqui lá pra eles não é muita coisa mas ok né pelo menos é alguma coisa lá que a gente já prometeu no Paraná vamos vamos no Rio de Janeiro tá certo? lá no Rio de Janeiro nós vamos prometer alguma coisa forte também pessoal o Rio de Janeiro é um lugar que movimenta muita coisa então no Rio de Janeiro nós vamos falar sobre educação assim que eu achar ela aqui educação lá nós vamos prometer o seguinte nós vamos construir sinceramente eu acho que tá faltando escola primária no geral eu acho que é nós vamos prometer dois centros universitários no Rio de Janeiro tá bom? mais dois centros universitários mais três centros universitários no Rio de Janeiro três centros universitários no Rio de Janeiro pelo menos tá bom? lá no Rio de Janeiro somente nele a gente vai colocar três centros universitários que costuma ser bem forte tá bom? então tá bom depois do Rio de Janeiro nós temos Rio Grande do Norte tá bom? no Rio Grande do Norte aqui nós também vamos falar sobre educação e lá eu vou prometer escola do ensino primário pelo menos 100 escolas na verdade a gente vai com 200 escolas pelo menos 200 escolas no Rio Grande do Norte perfeito e agora no Rio Grande do Sul tá? no Rio Grande do Sul eu vou prometer aqui também também escola galera também educação educação is the way aqui eu vou prometer mais 300 universitários no Rio Grande do Sul perfeito e por último mais do menos importante agora São Paulo certo? então lá em São Paulo eu vou fazer mais uma promessa de campanha aqui lá em São Paulo e no caso de São Paulo eu acho que eu vou falar sobre habitação também e eu vou prometer renovar insalubres lá no menos 50 mil casas insalubres a gente vai tentar restaurar isso certo? acho que isso aqui são belas campanhas ah, vamos marcar mais uma aqui nossa, acabou o dinheiro? não, não acabou é que eu não selecionei o lugar né? deixa eu ver se faltou algum lugar importante bom, tem vários lugares importantes que faltaram né? que a gente tem que escolher aqui, mas eu não tenho o que fazer eu prometi alguma coisa em Pernambuco eu não me lembro não em Santa Catarina Santa Catarina pessoal vamos prometer alguma coisa lá também, tá? aqui no dia 19 lá em Santa Catarina nós podemos prometer investimento sobre mulheres eu acho que é uma boa tá? verificação de igualdade de ânimos de trabalho a gente pode colocar aqui três pontinhos isso aqui tem um custo bem considerável também tá vendo? contra a violência sexual também não é uma ideia né? e é um pouquinho mais barato tá bom vamos prometer isso aqui lá beleza? beleza, então vamos soltar vamos ver o que acontece agora avaliação do programa eles fizeram, eu tô fazendo a avaliação aqui a campanha é excelente até dentro de todo eleitorado tenho certeza que nós vamos estar recebendo muitos votos certo? então o nosso programa ele foi avaliado aqui pela galera né? e eles falaram olha, o seu programa tá bacana deixa eu ver a popularidade do programa ainda não tem né? ainda não tem na verdade tem sete ali impacto no orçamento vai ser de dez dez bilhões dez, é isso? uau dez bilhões de impacto no orçamento uau ó, fizemos a primeira promessa apareceu lá estamos prometendo né? internet fibra ótica no Acre levar a internet pro Quintin mais uma aparição o que que é isso? o que que é isso? novidades? o que que tá rolando? 16 de energia elétrica cara, eu tentei solucionar isso mas tá difícil tá? a gente tá construindo coisas aí mas é a vida então reforçando segurança cibernética beleza a gente já fez isso felizmente redução da dívida negada nem me lembrava que a gente tinha pedido redução de dívida mas tá negado campanha eleitoral esse é o último título tal a gente tá com 38% das intenções de voto 38% é pouco tá galera é pouco o que que tá acontecendo aqui? o povo o povo brasileiro 1.39% tá fazendo uma zoeira ali vamos tentar aparecer na tv vai vai que adianta né? se a gente aparecer na tv quem sabe então perdão promessa de teatro de dois mil lugares lá em Alagoas né? tá feito inquietação não aconteceu nada nós fizemos o que? ah isso aqui foi quando a gente apareceu tá bom a galera pelo menos parou de brigar ali né? mas tá juntando mais gente ali tá bom eu sei que o problema energético do país é grande inclusive eu deveria ter feito isso como uma promessa tá? de campanha mas é isso a gente tá devendo aqui um terravat e é incrível galera porque em teoria a gente deveria ter um contrato aqui de venda de energia elétrica mas não é o que acontece eu não consigo desfazer esse contrato de energia elétrica ó todas as atividades não aparece nada aqui tá vendo? simplesmente não tem contratos tá? simplesmente não tem eu não consigo desfazer em teoria eu estou perdendo aqui 20 por exportando energia elétrica mas eu não consigo desfazer isso coalizão eleitoral tranquilo você tem dúvidas quanto a nossa vitória nas eleições uma coalizão entre partidos pode ser a melhor resposta deveria estar conversando com a galera aí eu não vou fazer isso não todas as vezes que eu fiz isso costumou dar muito errado então deixa isso aí por enquanto tá bom? deixa aí eventualmente a gente vai acompanhando aqui vendo o que acontece mas promessa aqui de multisportivo estratégia de campanha campanha parece dura agora o momento para a estratégia beleza a gente tá fazendo estratégia tá bom os rebeldes estão colocando barricadas isso é problemático vamos adicionar reforço policial lá a força tá bem mais pro nosso lado mas vamos garantir isso reforço a caminho tranquilo deixa eu voltar aqui bem na época da eleição acontecer isso maravilhoso a gente poderia começar a conversar com a galera que não tem muita intenção de voto por exemplo o João whatever aqui vamos marcar uma reunião com ele se possível vamos ver se a gente consegue fazer ele desistir da campanha então primeiramente ele vamos falar aqui com a Inês também Inês vai pra lá também ok vamos tentar fazer esses caras desistirem da campanha vamos marcar com você também beleza também tá marcado essa galera que tá com pouca intenção de voto a gente vai tentar fazer eu tô olhando errado isso aqui é a última pesquisa isso aqui é a distribuição de voto então mais ou menos correto vamos marcar com essa mulher aqui também em teoria ela gosta de mim então vamos ver beleza tá marcado e agora com você certo beleza vamos tentar falar com essas galera aqui e falar pra eles olha ao invés de fazer isso vamos fazer uma aliança me apoia aí que vai ser melhor mais uma promessinha aqui beleza nossa nossa campanha tá indo tá indo certo declaração de campanha a galera não gostou muito promessa sobre o que sobre o IVA tá isso aqui é forte em teoria é forte vamos ver não gostaram também autoritarismo what why ah os reforços ali chegaram aqui tá tranquilo por enquanto mais uma promessa de 30 laboratórios de pesquisa isso aqui a galera deve ficar feliz não é possível hospitais lá no distrito federal trabalhando aqui na promessa de campanha entrega de vacina infelizmente tá lenta tudo bem a gente tá precisando de vacina promessa em Minas sobre o salário mínimo vamos ver o que vai dar promessa no no Paraná sobre né a parte de investimento aqui no agroalimentar vamos ver se vai rolar promessa no Rio de Janeiro sobre o centro universitário tá vendo tá rolando galera deixa eu ver como é que tá meu orçamento ahn diminuiu um pouquinho né a gente tava fazendo um pouco mais dinheiro que isso mas tá tudo bem acho que nossa taxa básica de juros ainda não entrou no dia 16 né amanhã que entra deixa eu ver como é que tá a inflação tá subindo de novo ah crap como é que tá o crescimento é o crescimento deu uma subidinha né a gente tava em 7% subiu pra 8% então já dá essa queda aí mais promessas aqui no Rio Grande do Norte ó sobre educação primária a gente vai construir mais mais escolas lá né e tem a promessa do Rio Grande do Sul também que salvo engano eu prometi lá centro universitário certo 300 adversários no Rio Grande do Sul beleza ah então a gente tá fazendo um no Rio de Janeiro mais três aqui não são os únicos que eu vou fazer tá galera eu pretendo fazer alguns aqui também e outros aqui talvez eu faça na Amazônia inclusive ah habitação lá em São Paulo tranquilo o pano eleitoral desse cara é o trio principal ele tá com 11% da intenção de voto né de novo aqui com luta contra a violência sexual ah aqui no em Santa Catarina vamos dar uma olhada aqui rapidinho nas eleições como é que tá uh a gente já perdeu bastante da intenção de voto tá vendo já perdemos bastante da intenção de voto galera já perdemos muito das intenções de voto vai ser vai ser complicado a eleição não é fácil de ganhar não talvez a gente perca essa eleição inclusive né a teoria da conspiração é indeniável ok o número de pacientes precisando de saúde intensiva está crescendo de novo sério que covid tá sendo um problema de novo what the fuck desde UTI oh 77% uau de fato como é que tá a questão do tratamento antiviral acabou e aí agora a gente tem que comprar né mandei bem vamos comprar aqui uns antivirais aqui dos Estados Unidos e vamos tentar comprar aqui também antivirais do Reino Unido certo compre aí perfeito ok vamos ver se esse negócio chega a Telebite Stock já acabou né reunião com meu amigo aqui cafezinho beleza champanhe tá radiante galera tem que se tem que se orgulhar de você e que tal não quero não quero te incentivar a apoiar essa lei não eu gostaria que você retirasse a candidatura o que que você acha eu estou desculpa mas nós ainda não né ok é difícil fazer eles retirarem a candidatura tá galera a gente tenta tá um tratamento lotado tá a gente tá dando um jeito nisso cafezinho champanhe encantadora deveria se orgulhar de você e que tal você se retirar eu não acredito que eu estou em uma posição para te ofender mas se você deseja ver coisas diferente eu vou ser obrigada tá aparentemente ela ficou ofendida ok ok acordos aceitos aqui da compra de antiviral né a gente tá precisando mesmo vamos deixar o antiviral chegar aí reuniãozinha vamos lá cafezinho champanhe encantadora deveriam se orgulhar de você que tal você recomendar que as pessoas votem em mim ainda não beleza eu não gosto muito das minhas opiniões enfim whatever números positivos na unidade de tratamento beleza não tá positivo não coisa tá feia assim não acho que a galera vai morrer mas não é ruim é ruim ter ter tudo lotado assim né galera isso aqui não é o interessante não é o ideal pra gente deixa eu ver como é que eu tô de vacina a gente tá bem de vacina tá bem tranquilo a gente tem estoque até o mês 11 pelo menos vamos ver como é que a gente tá de teste teste a gente tá bem também tem estoque pelo menos até o mês 11 então tranquilo né mais uma reuniãozinha vamos fazer uma reunião cafezinho campanha peraí a galera deve se orgulhar de você beleza que tal que tal você retirar sua candidatura muito difícil é difícil não tá feriado nacional vamos participar ali do feriado tranquilo mais uma reuniãozinha aqui café acompanhe encantadora deveriam se orgulhar de você que tal você se retirar da candidatura não né me incentivar isso aqui também não né beleza galera eu tô olhando aqui das promessas que eu fiz incrivelmente levar a internet pro Acre ó fibra óptica ali no Acre a galera não gosta ó o Quintino tá zoando pô tá zoando pô tô tentando levar o negócio aí pra você você tá zoando enfim a Mercosul quem quer aderir a Guatemala só vem Estados Unidos dois agentes presos beleza reuniãozinha aqui de novo cafezinho campanha encantadora deveriam se como você get a grip on yourself ah miss click galera that's really kind miss click total sorry então você se retirar das eleições então I'm sorry lógico que não tô perdendo muita relação aqui por causa da revolta tá vendo galera revolta que já tá bem grande né enfim eu vou deixar ela acontecendo aí porque costuma dar ruim quando a gente manda acabar com ela por enquanto tá tranquilo do you o Zé Almeida tá zoando pô hora dessa primeiro início de onde sei lá vamos reunir com o cara galera finalmente o nosso nossa encomenda tá chegando deixa eu ver aqui quanto que ela vai chegar tratamento antiviral já no dia 4 do 9 a gente tá no dia 27 tá vendo 27 do 8 então próximo né mas enfim a gente deveria ter comprado isso aí antes né foi ruim posição disponível sim faz isso aí indica outro lá pra mim general do cara que infelizmente suicidou né a vida nossa inflação continua subindo isso aqui é bem ruim e eu não posso alterar mais a taxa básica certo ou eu posso na verdade eu posso vamos pra 13,5 então tá com ter mais um pouquinho ainda essa inflação aqui que tá subindo demais tá bom números positivos na unidade de tratamento beleza só que ainda não chegou o tratamento antiviral né então taxa básica de juros vai ser aumentada sim nós precisamos aumentar pra dar uma segurada nessa inflação a gente não quer que ela dispare o apoio eleitoral desse cara tá em primeiro lugar sério tá em segundo lugar atrás o Pedro já dei qual é meu querido tá zoando como assim a gente tá em segundo lugar de fato a gente tá em segundo uau uau e o Pedro quando é assim cara o cara fez meia dúzia de reunião quer ver esse jogo é muito zoado nas eleições ó ele fez 4 reuniões 4 galera tá com popularidade de programa de 13 de alguma forma a popularidade do nosso programa é de 14 tá vendo uau a gente vai ter que fazer alguma coisa aí provavelmente depois ainda bem que eu deixei uma grana pra gente continuar né fazendo promessas de campanha e tudo mais depois a gente vai mexer com isso inauguração de pesquisa multidisciplinar vamos lá inaugurar a galera aqui fazendo reunião quem o que você quer fazer quer comprar o que cara você quer comprar de fato a gente produz mais do que utiliza carne suína acho que a gente já tem contrato de carne suína e comprar por um preço decente o voodoma é baixo o preço o preço é bem decente mas você paga muito mais nisso então preço maior aqui como assim aceitou o acordo uau lembra bem né faz o dobro do que a gente conseguiu vender beleza galera chegou o tratamento antiviral tá vendo vamos dar uma passada aqui em tudo a gente tem vacina 180 mil unidades a gente gasta 30 mil a cada duas semanas então dá pra segurar por um bom tempo antiviral a gente tá gastando 8 mil por semana nós temos 101 mil então dá pra segurar por um bom tempo aí também certo detecção de covid a gente tem 623 mil em estoque nós gastamos 123 mil aqui a gente não tem tanto talvez aqui a gente pode pedir mais alguns testes lembrando que sempre é legal comprar os testes do próprio país porque simplesmente você movimenta mais grana aqui no seu próprio país muito caros testes cara muito caro meu deus tá bom então testes feitos aí certo vamos olhar máscaras protetoras nós temos gastamos quase nada tranquilo máscaras cirúrgicas a gente gasta bastante e tem pouco tá vendo 22 mil unidades a cada duas semanas nós só temos 80 mil unidades são máscaras cirúrgicas é uma coisa que nós precisamos comprar vamos comprar lá da China beleza e vamos comprar também pessoal lá da Malásia né por que não isso aqui também tá bem caro né mas tá bom beleza então máscaras cirúrgicas compras vamos no lei de UTI lei de UTI tá tranquilo tá sendo esvaziado o problema do Covid tá controlado tá mais controlado e galera vou encerrar esse episódio por aqui eu realmente espero que vocês tenham gostado a gente evoluiu mais um pouquinho aqui eu não estou muito feliz com a campanha não galera talvez a gente perca então existe um mundo tá onde nós não seremos reeleitos aqui no Brasil de alguma forma tiramos o cara do buraco né totalmente olha aqui totalmente mas é isso mas por aí eu tenho vocês comigo um abraço do Aka espero ver vocês em breve e até mais tchau tchau